oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal TalkBackBR com mais um tutorial Oi galera, venho hoje com mais um tutorial de um aplicativo legal, interessante, para quem gosta de converter arquivos aqui é um aplicativo chamado PDF Tools JPG Converter, ou converter, enfim, ele faz a conversão bem rápido eu gosto disso dele, e é isso, estou na interface principal dele aqui, quem quiser baixar isso aí na Play Store lá e pesquisar pelo nome que eu falei, PDF do JPG Converter, e é isso, acompanhar, sempre é bom lembrar dá o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, por gentileza, é isso aí galera, vamos lá vamos lá para o tutorial, estou aqui na interface principal, tem algumas opções, Settings, Seguir, Server Frame, Generator, Image, Imagem, Imagem, Gerar Imagem né, Romagens Geradas, alguma coisa assim aí aqui ó, eu vou varro, ó, quando cheguei, cheguei nessa opção, aí eu varro uma vez para a esquerda aí eu clico aqui, vai abrir o meu armazenamento interno com vários arquivos no formato PDF deixa eu sair aqui do outro, aqui tem um arquivo, TJ Pará pode descer da minha clara aqui, é, vamos clicar, vou clicar aqui, vamos clicar, o meu filho, PowerPoint, ela vai abrir o meu filho, ook bastante mal 그렇게 vai abrir o meu filhoंais, agora vamos dar um vídeo para saber o que ela vai explicitar Eu vou colocar o nome do arquivo, eu vou botar aqui WSM Aí save, clica em save E abriu um CDC anúncio Tá bem aqui ó Pronto, já foi convertido pra JPG Pronto, convertido E é isso galera, é bem simples né Converter o de PDF pra JPG E isso aqui é muito bom pra quem presta concursos públicos Enfim, tem que converter de arquivo PDF pra JPG Por formato de imagem E tem essa utilidade É isso aí galera, uma ótima noite a todos Ótimo dia, última noite, última tarde Dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo E... Fui